É isso aí meus amigos de Uruçuí, meus amigos de Ribeiro Gonçalves, tô aqui com o secretário de esporte de Ribeiro Gonçalves, meu amigo e nosso amigo Cristóvão, com quem eu vou conversar agora, falar a respeito aí desse jogo de hoje, também daqui da seleção de Ribeiro Gonçalves, boa noite Cristóvão. Boa noite, boa noite pessoal de Uruçuí, pessoal de Ribeiro Gonçalves, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez, e exaltar a grande partida que foi realizada hoje aqui na nossa cidade, parabenizar a seleção de Uruçuí, que fez uma grande partida, ganhando, derrotando a nossa seleção, que também jogou bem, mas infelizmente a sorte não bateu na nossa porta, né, e levamos 3 a 1, mas é assim mesmo, futebol é assim mesmo, é um aprendizado, todos os dias temos que aprender um pouco mais, quem sabe lá na frente a gente se encontra de novo e podemos dizer, vamos dar o troco, né. É isso aí meu amigo Cristóvão, só lembrando aos meus amigos de Uruçuí e de Ribeiro Gonçalves, que eu passei 7 anos aqui trabalhando aqui, e Cristóvão era meu amigo de pelada, acho que chegou até a jogar em meus times de futebol aí no Nasa Futebol Clube, um prazer muito grande estar por aqui em Ribeiro Gonçalves e estar me entrevistando como secretário de esporte de Ribeiro Gonçalves. Eu tenho que agradecer, agradecer a você, nós realmente jogamos muito, Nasa, time de veteranos aqui da nossa cidade, hoje nós estamos já nos preparando para voltar os veteranos de volta, ter os veteranos de volta, nosso estádio ficou um estádio muito bem organizado, bem planejado, e nossos veteranos merecem também estar de volta e já desde já convidar o time de veteranos em breve no Uruçuí para estar juntamente conosco prestigiando nosso futebol aqui em Ribeiro Gonçalves. Eu só tenho que agradecer a você e a todos de Uruçuí que fazem parte da comissão técnica, a organização do território do Alto Parnaí, Tabuleiro Alto Parnaí, que tem organizado, e a Supercopa, podemos aqui exaltar e dizer que é um privilégio a gente fazer parte dessa Supercopa, é uma porta aberta para a juventude, para aqueles novos atletas que estão chegando, para mostrar o que podem apresentar para o futebol piauiense. Dizer ao meu amigo Cristóvão, aqui para finalizar essa entrevista, que eu ainda continuo com o time de futebol, cobra-choca-master, e que a gente vem fazer um jogo com vocês aqui, com os veteranos de vocês. Pronto, nós só temos que agradecer, e o convite foi lançado e aceito, então vamos só marcar a data no futuro, e só temos que agradecer mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar falando com você mais uma vez, e dizer que Ribeiro Gonçalves sempre está de portas abertas para o pessoal de Uruçuí, para as seleções, e vamos manter essa parceria, que o mais importante é isso. E para finalizar aqui, eu vou só parabenizar aqui o nosso prefeito, doutor Lindenberg, uma boa administração, de parabenizar aqui pelo estádio, que quando nós jogamos aqui era só o barrão, só o areão, e hoje a gente vê um estádio desse jeito aqui, gramado, iluminado, murado. Está de parabéns aí, doutor Lindenberg, não só pelo estádio, mas por toda a administração na cidade de Ribeiro Gonçalves. Ô Cristóvão, faça suas considerações finais. É, somente agradecer a seleção de Uruçuí, um jogo duro, um jogo forte, mas no final deu tudo certo, tudo bem. Infelizmente não deu para Ribeiro, mas o futebol é assim mesmo, na nossa vida todos uns ganham e outros perdem. Infelizmente nós perdemos, mas nós agradecemos. Só temos que agradecer pelo belo futebol que foi apresentado hoje, que o mais importante fica isso, o aprendizado, a amizade e o belo futebol que nós queremos não só mostrar para a nossa região, mas para todo o Piauí e mostrar que aqui em Baixa Grande, em Uruçuí, tem atletas que merecem uma oportunidade para estar participando do cenário piauiense e até no cenário nacional. Então, muito obrigado e até a próxima vez. Estamos por aí, estamos juntos.